RKA4JL – Alô, alô, moçada! Tudo bem com vocês? Hoje nós iremos conversar um pouco sobre o respeito às diversidades. Mas você sabe o que significa diversidade? Bom, na figura abaixo, nós estamos vendo uma porção delas. Estamos vendo diversidade cultural, biológica, étnica, linguística, religiosa, enfim. Diversidade significa variedade, pluralidade, diferenças. A diversidade cultural, por exemplo, inclui linguagens, tradições, culinária, danças, religião, costumes, vestimentas, modelos de organização familiar e, entre outras, muitas características próprias das pessoas que habitam determinado território. Vejamos, então, como nós devemos nos relacionar com os outros tendo em vista essas diferenças. Nesta foto, nós estamos vendo uma porção de emoções. Todos nós temos emoções. Emoções são respostas do nosso corpo frente às situações que enfrentamos no dia a dia. Por exemplo, há situações que nos deixam felizes, como, por exemplo, um dia de sol ou quando nós vemos um parente querido e, então, expressamos felicidade. Há situações em que rimos, quando, por exemplo, alguém conta uma piada e soltamos uma grande gargalhada. Há situações em que demonstramos dor, como, por exemplo, quando nós ralamos o joelho ou batemos o dedinho do pé. Tem algumas situações que nos deixam chateados, como, por exemplo, quando alguma coisa não acontece como era esperado. Há ainda situações em que nós expressamos a emoção de repulsa, quando, por exemplo, nós sentimos um cheiro ruim. Portanto, as mais diversas situações que acontecem no nosso dia a dia podem nos causar emoções diferentes. Todos nós temos sentimentos e emoções. Por isso, nós devemos saber como nos comportar frente às emoções e sentimentos que as pessoas ao nosso redor estão sentindo. Você já ouviu falar no termo empatia? Empatia é a qualidade das pessoas que são capazes de se colocar no lugar do outro, compartilhando sua alegria ou tristeza, preocupações ou esperanças. Um exemplo de situação em que podemos ser empáticos é quando um amiguinho ou amiguinha está triste por algum motivo. E, ainda que não saibamos como ajudar, nós nos dispomos a ouvir este amigo. É muito importante que saibamos cuidar muito bem dos sentimentos do nosso próximo. Por hoje é só. Portanto, é fundamental que saibamos respeitar as diferenças. Respeitar é entender como cada pessoa pensa e acolher o fato de que todos nós somos diferentes. Todos nós temos culturas, religiões, hábitos, culinária, diferenças biológicas, enfim, uma porção de diferenças. E as pessoas sentem diferentes emoções e sentimentos nas mais diversas situações do dia a dia. Bons estudos e até a próxima!